MÚSICA E aí rapaziada, Brasuga por cá, vamos iniciar mais um vídeo aqui, estamos na preparação aqui pro asfalto aqui, eu creio que essa semana nós vamos botar um pouco de asfalto aqui, se der, vou até fazer um vídeo igual daquele outro que tá no canal aí, colocando asfalto aqui, entendeu? Vamos ver como é que vai ficar o procedimento, deixa um abraço aqui pro meu amigo Rony Von, trabalha lá nas linhas de eletricidade aí, no nosso lindo velho Brasil, tá na Bahia agora, um abraço aí meu amigo, um abraço ao Vomironga também, Deus abençoe, vamos que vamos né, vou botar aqui no rolinho aqui, mostrar pra vocês aqui o piseiro, vamos ver se ela consegue filmar um pouquinho aqui, entendeu? Da compactação do trecho aqui, tá um botando pra derreter aí pessoal, vamos que vamos né, pode desanimar né? Deixa eu ajeitar aqui, eu vim começar, ver se eu consigo fazer aqui um lugar, vamos ver, não tô achando nenhuma posição boa aqui não, mas vamos ver se vai dar certo, beleza? tá? Gostei, beleza? Gostei, beleza? Gostei, beleza? Tchau, tchau. 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 Tá estragado, tá vendo? Não tenho botãozinho não. Tchau. Tá ligado lá embaixo. Tchau. 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 Tchau.